Durante a semana toda estamos apresentando reportagens especiais do Clube do Coração. E hoje é a vez do Peixe, que tem aí também um talento que vem se revelando a cada dia. É o Sandri, veja só. Eu acho que todo mundo que joga futebol, o pior momento é quando você se lejana, fica fora dos gramados. E foi o que aconteceu comigo, mas eu sabia que se eu treinasse forte, batalhasse forte, eu ia voltar bem. Foi o que aconteceu, acho que eu não deixei de estar no Clube nem um dia. E teve a minha recompensa ontem, voltando a jogar. E foi muito difícil, um momento muito difícil, mas eu agradeço a todo o staff. O presidente que me deu total respaldo quando eu me lesionei, me ligou. Então agradeço a ele também, que todo departamento médico sempre esteve comigo em todos os momentos. Eles foram muito importantes porque o jogador quer sempre estar em campo e a ansiedade, cada dia mais, que você via que estava bem, que estava fazendo tudo, você acaba tendo ansiedade de querer voltar logo. Mas eles, como profissional, me acalmaram e no tempo certo eu voltei. E ontem foi um dia muito feliz para mim. Um dia antes ele me chamou e falou que eu ia ser relacionado e parecia que era a minha primeira vez sendo relacionado, subindo da base e estreando pelo profissional. Então acho que foi um momento que vai ficar marcante na minha vida, vai ficar marcado. E o resto da minha vida eu vou lembrar desse dia. Passa um filme na cabeça do que a gente viveu nesses oito meses, momentos difíceis. Mas eu creio que Deus programa tudo na hora certa, no tempo dele certo. Então acho que ontem foi o momento certo e só tenho que agradecer a Deus primeiramente, a minha família que sempre esteve comigo e ao pessoal também aqui do Santos, desde o porteiro até o presidente que me ajudou a voltar a fazer o que eu mais amo. Música